E agora, está com som? Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam muitíssimo bem. Meu nome é Alessandro Ferraz, para quem não me conhece. E para quem já me conhece, meu nome é Alessandro Ferraz. Minha mensagem para a prova do TRF3. Pessoal, pegue um copo de água, coloque na frente... Não, estou brincando. Eu não tenho poderes além do que os normais que o ser humano tem. Aliás, nem os normais, eu acho, eu sou um pouco abaixo da média. E brinco com isso para dizer para vocês. O que eu vou falar para vocês é, além de desejar boa sorte, algumas palavras sobre aquilo que eu não venci, mas eu aprendi a lutar com ele. Eu aprendi a lutar e dar seguimento à minha vida, mesmo que diante dele. Eu vou falar um pouco do tal medo. Eu queria dizer para vocês que a prova está aí. E o sentimento que às vezes pode aparecer nessas últimas horas, é um sentimento de medo, um sentimento de... Poxa, posso falhar. A prova, estudei para caramba, mas esqueço tudo. Tem aquelas piadas, né? Parece que tudo que a gente estudou, cinco minutos depois a gente esquece. Pessoal, vocês, como todos nós, diante de um obstáculo, diante de um desafio, de um campeonato, uma final de campeonato, uma prova importante, uma seleção de emprego, uma entrevista final, todos nós temos medo, né? É normal. O que eu quero dizer para vocês é que nós devemos não ter aquele papinho de finja que este medo não existe, não é? Olhe para o canto do horizonte, vamos embora. Nada disso. Ele existe sim. Dá dor de barriga na hora da prova. Mas o que tem de ser maior, O que tem de ser maior é a sua vontade de fazer aquilo que você se propôs a fazer. É ir lá, fazer uma boa prova. Meu filho gravou um vídeo para vocês, mas como ele não foi editado, eu não coloquei aqui. Juro por Deus, gravou um vídeo para vocês, onde ele fala, boa sorte pessoal, arrebenta na prova. E o Nino é o meu pé de coelho. Professor, o senhor teve medo também? Medo? Sempre? Eu tive medo quando o meu Nino nasceu, muito medo. Aliás, eu tive medo até mesmo antes mesmo dele nascer. Meu medo era tão grande que uma vez eu fiz uma promessa, minha mulher foi fazer um exame lá, ah, para ver se essa criança está bem, aquelas coisas que a gente tem, né? E pai novo, acha que tudo vai acontecer com ele, aquelas coisas normais. E eu inventei de fazer uma promessa de parar de fumar, se tivesse tudo bem, né? Moral da história, eu não fumo mais, né? É um inferno. Então, é claro que eu tive medo. Tenho medo todo dia. E eu descobri que, a partir do momento que ele nasceu, eu tenho mais medo de subir em árvore. Porque eu posso cair. Ah, mas eu posso quebrar o braço. E eu posso quebrar a perna, posso bater a cabeça. Esse problema não sou eu mais, é que eu preciso criar esse cara, esse cara precisa estar bem orientado e tal. Então, eu tive medo antes do Nino, depois do Nino, mas todo dia eu tenho que sair para trabalhar. E sei que o momento do dia ele não vai estar comigo. Aliás, eu acho que ele está mais seguro quando ele... Eu não estou perto. Porque eu e ele, a gente faz brincadeiras que ele pode cair e pular a cama. Então, todos nós temos atividades nas nossas vidas que exigem que mesmo com medo nós possamos caminhar. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte. Vocês não têm obrigação de fazer a melhor prova do mundo. Vocês têm obrigação de se empenhar. Porque isso eu já vi aqui nesse grupo, já vi entre os nossos alunos. Vocês são guerreiros. Ah, professor Sonada, não estudei como deveria. Cara, tudo tem o seu tempo. De repente, você foi só picado mesmo pelo bichinho do concurso agora. Eu adorei o que uma moça escreveu. Ah, já fiz curso em vários lugares. E adorei porque é óbvio, nos toca. E ela disse, aqui, nesse grupo do NEAF, eu senti que o pessoal se ajuda, não de rateio, de material só. De troca de informação mesmo. Olha essa prova que bacana. Olha não sei o que. Respeitaram o meu grupo ao indicar professores de outros lugares. Fizeram isso de forma muito educada. Fizeram o inbox e tal. Sabem que, mesmo que o rateio envolva material do A, B ou C, eu não participo, não gosto. Faz isso em outro lugar. Mas a gente via ali um grupo muito forte. Um grupo que envolve mães, pais. Aliás, as mães são um show à parte. Poxa, é uma cobrança em casa. Uma cobrança de marido, de filho e tal. E elas conseguem, não se sabe como, ser multitarefa, fazer aí um monte de coisa e vão passar em concurso. Há séculos, eu trabalho com essas mães vencedoras. Eu digo, elas passam, cara. Elas passam, elas não desistem. Elas fazem com que nós, homens, pensamos, pô, como é que elas conseguem? Então, e você aí que é pai de família, que de repente fica nessa, sai, poxa, o pessoal confunde a gente que é estudante com vagabundo, porque acha que a gente não está estudando porque está em casa. Não liga não, cara. Você quer o quê? Que todo mundo te entenda? Nem você sabia o que era concurso. Calma. Então, aqui não há muita conectividade, não é uma aula. Eu posso estar falando de uma coisa e mudo o assunto totalmente. O que eu quero dizer para vocês é, vá, mesmo com medo, sabendo de todas essas pessoas que aqui no grupo lutaram com cada um a seu modo. Algumas pessoas, vocês nem imaginam a luta que é para elas estudarem. Sabia? Em box, elas me contam algumas coisas que não contam para vocês e eu não posso contar. Vocês nem imaginam pessoas com doenças, com perdas muito grandes e que lutam aí estudando. Ah, se vocês soubessem o que eu leio em box, o que eu leio no meu e-mail. Eu posso dizer para vocês que ter saúde é o que mais importa. Eu quero que vocês façam uma prova fantástica. Eu quero que antes de começar a prova, você feche um pouco os olhos, vá ao banheiro, aí abre os olhos, senão você cai. E aí você joga uma água no rosto, olha para o espelho, tá? Depois você senta na sua cadeirinha, respira, na hora que você voltar para a sala de aula, e pede ao Criador. Para que todos os trabalhos possam ser iluminados. Não pede ao Criador o gabarito, porque ele não tem. Senão a FCC teria dado o gabarito ao Criador, não tem sentido. Senhores, você tem de pedir para ter um bom posicionamento. Agradeça pela oportunidade de poder melhorar. Muita gente não tem, infelizmente. Não, não, quando eu falo muita gente é pouco, viu? Porque a maioria fala que não tem oportunidade, mas toma uma pinga, compra o dinheiro do cigarro, compra roupinha de marca, viaja e depois não tem dinheiro para o concurso. Senhores, passou a minha época de olhar para todo mundo e falar, tadinho, vocês são meus heróis. Então para com esse papo. E vocês que são meus heróis, para de querer passar e chegar no patrão, ou no amigo, no irmão, na avó, na sogra, e falar, ó, vem cá, vem cá. Aí o patrão fala, já sei, é aumento, né? Não, vem mais, cospe na pessoa, passei, seu filho da puta. Depois não chama, aí a pessoa volta e fala, ó, desculpa, essa cuspida foi de amizade. Então, o que eu quero de vocês é o seguinte. Procurem agradecer e sentir uma coisa boa, uma luminosidade. Sintam que vão fazer um bom trabalho. Eu, de minha parte, hei de me embriagar um pouquinho, porque aí eu fico pensando, tudo vai dar certo para os meus alunos. Eu quero que vocês saibam, sem palavras jogadas ao vento, que o que eu desejo para vocês é o que eu desejo para o meu filho. E caso não saibam, o meu filho é a minha razão de existir, a minha família, a minha mulher e o meu filho. Senhores, então eu desejo o que eu desejo para o meu nino, que de vez em quando a gente tem essa postura meio de velhão, de papai esmã, como vocês chamam em relação a vocês. Muitos alunos meus são mais velhos que eu, e eu sempre chamo de filho, é o meu jeito. Desculpem, desculpem pelas broncas que às vezes a gente deu, ou que mandamos alguém dar. Desculpem pelo professor Eduardo, que não para de mandar vocês saírem do Facebook. E quero agradecer, agradecer a todos vocês. Saibam que esse foi um projeto muito grande. Nós vamos ter um TRT2 ainda. Uma notícia, ah professor, o senhor falou de medo do nino, e o que mais que o senhor teve medo? Eu tive medo quando eu não tinha entrado no concurso de escrevente. Depois eu tive medo quando eu exercia atividade de escrevente. Depois eu tive medo quando eu tive de sair do fórum para começar a dar aula. Logo que eu entrei, depois, logo não, fiquei seis, sete anos quase como escrevente. Depois fui dar aula, fiquei com medo, porque, ai meu Deus, a insegurança. Não é? Quando eu deixei as grandes empresas de grupos educacionais estrangeiros, e abri minha salinha aqui na Praça da República, que eu tive medo. Uma notícia para vocês, o NEAF voltará a ter um espaço presencial, num local muito bonito. Nós vamos mudar de endereço. Eu estou com medo. Mas, eu tenho de ter algo maior que esse medo. E é a minha fé. Eu não, claro, acho que eu sou mais espírita, mas eu não estou aqui para falar de religião. O mais legal é que a gente tem de dormir com medo e pedir a Deus. Deus me ilumina para... Eu não posso fraquejar. E parece que depois que a gente ganha as responsabilidades, no meu exemplo de pai, a gente fica um pouco mais forte. Por quê? Você fala, não, a água bateu na bunda, né, como é que se fala, e tem de lutar. Então, eu não estou nem aí com esse medo. Nós temos de vencê-lo. Não deixa ninguém tirar o teu brilho. Não deixa ninguém tirar a tua luta. Essa coisa ali, vou fazer prova, às vezes pode não te apoiar. Ei, você tem grandes colegas aqui torcendo por você. Eu agradeço todos os meus alunos pelo carinho que vocês têm conosco. Peço desculpas pelas broncas. Agradeço aos meus professores. Agradeço a todos os funcionários e colaboradores do NEAF. Todas as pessoas que fizeram os vídeos. Agradeço todos, 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 sem exceção. Todos daqui do NEAF. Quando vocês olham lá, está lá a Andréia, está lá a Aline, está lá a Flávia, está lá o Renato, está lá a Fernanda, o Sérgio. Todo mundo que está lá fazendo aquilo, vocês sabem que tem um propósito. Ah, ficou legal tal coisa no vídeo. Tem lá um Hélio trabalhando em cima daquilo. Tem um outro cara ali, tem o Luiz ali, tem o David ali. Todo mundo faz isso que é mais legal. Vou contar uma coisa para vocês. Quando vocês passam e mandam aqueles recados, ou vêm aqui trazer cestas de oferendas, que aliás, quem não traz vai ter muito azar na vida, né? Isso é normal. Vou bater aqui. Vocês, as pessoas que trabalham aqui com a gente, ficam assim. Poxa, Alê, eu estou aqui há pouco tempo, agora eu estou vendo. Como essas pessoas lembram disso tudo? Por quê? Porque existe um vínculo muito forte que une todos que lutam por um objetivo lícito, que é o caso de vocês. Senhores, para que eu não passe muito tempo, faça a redação com tranquilidade, por favor. Tomara que caia um daqueles temas que a gente falou aí com vocês, ou no estudo de caso também, tá? E eu queria agradecer todos os professores pelo empenho que tiveram aqui. Pessoal, muito obrigado. Eu tenho certeza que vocês estarão com bons espíritos na hora da prova, e Deus estará iluminando o trabalho de vocês. É isso que eu queria dizer, tá bom? Ei, vai dar tudo certo? Calma, tenha fé. Façam uma boa prova. Muito obrigado, pessoal. Quero notícias, hein? No domingo mesmo. Tchau, pessoal. Beijo meu e do Nino.